Então eu vou fazer a introdução de Mad Max, que eu tava falando pros meninos aqui, que é muitas, muitas explosões, muitas corridas de carro e muita gente bonita, enfeiada, que é impressionante como eles conseguiram, até um certo ponto, que depois da metade do final foi todo mundo ficando bonito de novo, mas deixou todo mundo feio, velho. Não, mas por exemplo, tem a mina que é a grávida lá. A menina que é a grávida. Ah, como é o nome dela? Ela fez Transformers, né? Sim, ela, 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 acho que ela até, ela não veio aqui, que é a mina do Jason Statham, né? É, que é um absurdo. Ela é linda. Eu fiquei, eu sei que quando eu comecei, teve uma hora que filma bem os caras dentro do carro, só tem gente linda, você fala, mano, os caras não tem água. Na cocalipse. Os caras, mas tudo, mas tudo isso. Eu nunca consegui, eu nunca consegui juntar aquele número de pessoas bonitas no meu carro. A suruba de Noronha, aquela porra. E todo mundo se alimenta bem, toma sol e todo mundo saudável. E meteram o Noites do Terror na cara dela e ela continua linda. Eu, se eu pegasse aquela mina com aquela cicatriz na cara e grávida, ela ainda assim seria a mina mais bonita que eu já fiz na minha vida. Mas tudo é proposital isso, né? Você colocar só gente muito bonita é proposital também, porque o George Miller, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Então ele queria chamar a atenção das mulheres que estavam com o cara e as mulheres, as últimas mulheres do mundo e tal, em total contraste com aquelas pessoas que estão do lado de fora cagadas e ferradas, né? Então, assim, pra dizer, ele está guardando o padrão belo da humanidade todo pra ele, né? Então tudo tem um pensar. O Steven Soderbergh, ele fez um texto, acho que em 2017, 2018, porque ele ficou obcecado com o Mad Max, né? E ele fez um texto, eu fui pra um site, não lembro qual foi, ele falou, então, estou aqui de novo pra falar de Mad Max. Aí ele falou assim, eu faço isso já há um bom tempo, cinema, inclusive eu ganhei um Oscar por fazer isso. E eu fiz filmes de gêneros diferentes e tal. E eu revendo o Mad Max, a única coisa que eu pensei é, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como é que esse cara conseguiu fazer isso. Eu não faço a menor ideia como o George Miller conseguiu filmar esse negócio. Porque não dá. Porque quando você faz um filme que você tem cobertura de imagem de tudo, ele falou, na cena que estão os caras pulando de um carro pro outro, naqueles postes lá, ele falou, tá o cara do lado de fora, daqui a pouco o cara do poste entrando dentro de um carro, e tá pulando pro outro, tá fazendo coisas, e ele falou, Onde tá a câmera, gente? Cadê a equipe? O que tá acontecendo aqui? Vocês repetiram isso um milhão de vezes? E é no pau, né? É no deserto, é filmando. Mad Max e Estrada da Fúria é um filme complicado, né? Ele demorou quase 10 anos pra sair do papel, porque a natureza não queria que ele fizesse esse filme. A natureza falou, você não vai fazer essa porra desse filme. Porque ele começou a escrever o roteiro lá atrás, com Mel Gibson ainda, como Mad Max, e ele ia filmar, onde ele sempre filmou, na Austrália. E quando ele foi filmar, a Austrália, que era o lugar deserto, teve uma enchente, uma inundação, e o deserto virou uma floresta com flores, assim. Aí ele falou, obrigado, mãe natureza, o que eu faço agora? Então a gente para. Ele falou, não, não para, a gente procura outro deserto pra poder ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho